Olá, meus amigos! Bem-vindos à aula! Hoje eu vou ensinar para outro aluno. Não está longe de aqui, na verdade. São apenas 5 minutos de caminhada para a casa do aluno. Então, eu gosto de caminhar na manhã, porque eu posso estrelá-lo e tal. Então, hoje eu vou... Bom, na verdade, eu vou pedir para que você traduza, né? E que isso sirva de atividade de listening. E me diga aquilo que você entendeu nos comentários. Aproveitando, você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque você vai começar a receber as dicas de inglês aqui, né? Começar a postar mais conteúdos de listening. Vou deixar os materiais aqui embaixo. Então, fique à vontade, deixa aqui nos comentários o que você entendeu. Tudo bem? Have a good day, all the best. See you later. Tchau. Tchau.